Mais de 100 líderes, incluindo a vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, e os presidentes ou chefes dos países da União Europeia, da América do Sul, do Médio Oriente e da Ásia, estão reunidos pelo segundo dia consecutivo na Suíça para uma das tentativas mais ambiciosas até agora de forjar um plano de paz para a Ucrânia. A Conferência de Paz de Dois Dias, que começou no sábado, dia 15 de junho, discutirá o plano de 10 pontos proposto por Kiev para acabar com a guerra, juntamente com três outros temas, a ameaça nuclear, a segurança alimentar e as necessidades humanitárias na Ucrânia. Esta reunião segue-se a um dia após o presidente russo, Vladimir Putin, ter exigido, na sexta-feira, dia 14, que Kiev cedesse mais terras, retirasse as tropas para o interior do seu próprio país e abandonasse a sua candidatura à OTAN para que ele pusesse fim à sua guerra na Ucrânia, propostas que foram rejeitadas pela Ucrânia, pelos Estados Unidos e pela OTAN. A vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, declarou, esta guerra continua a ser um fracasso total para Putin. Estou aqui na Suíça para apoiar a Ucrânia e os líderes de todo o mundo no apoio a uma paz justa e duradoura. A Ucrânia nunca quis esta guerra, é uma agressão criminosa e absolutamente não provocada da Rússia. E o único que queria isso era Putin, disse Zelensky. O primeiro-ministro dos Países Baixos, Mark Rutte, na Cimeira para a Paz da Ucrânia, comentou sobre as condições para um cessar fogo, impostas por Putin, a proposta de paz de Putin, é absolutamente maluca. Claramente, o fato de ele ter apresentado esta proposta maluca ontem mostra que ele está em pânico. Espera-se que um comunicado conjunto no domingo se concentre na importância dos princípios da ONU sobre a manutenção e respeito da soberania e integridade territorial. Os organizadores da Cimeira de Paz minimizaram a decisão da China e do Brasil de não participar, uma medida que levou Zelensky a acusar Pequim de ajudar Moscou a minar a reunião, o que o Ministério dos Negócios Estrangeiros da China negou. Para entender a comparação entre as exigências territoriais do presidente russo Vladimir Putin para por fim a guerra na Ucrânia, se compararmos essas regiões com estados brasileiros em termos de área, podemos fazer uma analogia aproximada. A Crimeia é comparável ao estado de Alagoas, Donetsk e Luransk, são similares ao estado de Sergipe, Kerson é similar ao estado do Espírito Santo, e Zaporizia, novamente, próximo a Alagoas. Assim, essas regiões totalizariam uma área um pouco maior que o estado do Ceará. Curta e siga o Notícia Militar para as últimas atualizações militares. Nos vemos no próximo vídeo. Slava, Ukraini! Slava, Ukraini!